O vórtex do poder só aceitará a mulher mais gostosa. Eu sou o protagonista, então automaticamente eu sou gostosa. Deixa eu ir junto, amiga, pela representatividade. É verdade, isso vai dar audiência. Minha coluna. Que porra é aquela na cabeça dela? Parece uma unha. Sua fantasia é ridícula, quem que fez? A sua mãe? Ela vai morrer por não ser gostosa, fica atrás dela. Não, fique aqui com o mendigo, fique, oh yeah. Graças a Deus ela não usa mais aquela fantasia é ridícula.